O Jornal Banqueta começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Estudo revela os perigos do consumo do açúcar para crianças e adultos. Quinta edição da Wightoberfest agitou Nova Lima no último final de semana. E ainda, você confere uma conversa com o médico veterinário Marcelo Dairel para falar sobre cães, gatos e algumas doenças que envolvem esses animais de estimação. Isso vai ajudar a proteger sua casa e família. Veja agora no Jornal Banqueta. A Organização Mundial de Saúde recomenda às pessoas o consumo de 25 gramas de açúcar ao dia. No Brasil, a orientação está longe de ser cumprida. O país se tornou campeão no ranking de ingestão desse produto. E os números chegam a 152 gramas de açúcar por pessoa no dia. Saiba quais são os perigos que esse hábito pode representar para crianças e adultos. A Alessandra foi pega de surpresa ao descobrir que as duas filhas eram diabéticas. A Lara eu descobri com dois anos, que ela era diabética. E a Júlia, que tem 14 anos, eu fui descobrir há dois anos e meio atrás. Aí, como que a Lara já tinha diabetes, a gente já tratava, eu resolvi todo mundo já entrar no ritmo sem nada de açúcar em casa e fazer uma dieta completa para todo mundo, para ficar até mais fácil, para a gente aprender a lidar. E a Lara acabou até ajudando o Júlia, a pequena e ensinando a maior, a como lidar com a diabetes, porque é complicado. Tem que tomar insulina, tem que regrar doce, não poder comer nada de doce, regrar até algumas frutas, no caso, tem umas frutas que tem mais açúcar do que as outras, que é pouco até pouco falado, na verdade. Apesar de ter apenas oito anos, a Lara aprendeu a ficar de olho no índice glicêmico e explica como lida com a diabetes. Eu sofro um pouco, porque eu vejo que algumas colegas minhas, elas levam chips, bala, chiclete, pirulita e eu não posso. E na hora de aplicar também insulina, é complicado, dói, como que é? Não, não dói, eu já acostumei. A pediatra Margarete Gai comenta o que deve ser feito para evitar o consumo elevado de açúcar por crianças. O Ministério da Saúde já orientou e comprovou que quando as crianças não comem doces antes dos dois anos, nem alimentos adoçados, não tem tanta necessidade de procurar e querer alimentos adoçados depois dos dois anos. Então, devem ser evitados balas, doces, refrigerantes e dar suco natural e sem adoçar, que aí a criança vai acostumando. E nós estamos, assim, com uma incidência muito elevada de crianças obesas e com diabetes tipo 2, por causa dessa ingestão de doces, alimentos industrializados. No início, se achava que era só a gordura que atrapalhava na alimentação e foi aumentando a incidência de doenças pelo açúcar. Então, a alimentação tem que ser equilibrada, natural. O almoço e o jantar introduzidos, às vezes, a partir de 4 meses, quando a mãe vai trabalhar junto com as frutas. Ou então, a partir de 6 meses, o ideal, com o aleitamento materno exclusivo. A receita federal já admite a possibilidade de prorrogação dos prazos para emissão e pagamento das guias referentes ao E-Social, sistema unificado de recolhimento de tributos para empregadores domésticos. O prazo para se cadastrar no sistema, gerar documento e pagar os tributos se encerra nessa sexta-feira. Ontem, o órgão descartou a possibilidade de prorrogar o prazo, agendado e alegando impedimentos legais para a extensão do recolhimento. Mas os problemas enfrentados pelos empregadores desde o último domingo levaram a receita a rever sua posição. O governo vai aguardar uma avaliação técnica do Serviço Federal de Processamento de Dados que desenvolveu o sistema para saber se a instabilidade precisará de mais tempo para ser corrigida. No último final de semana, Nova Lima fez jus à condição de capital mineira da cerveja artesanal. A quinta edição da Wightoberfest reuniu os mais diversos tipos de cerveja, comidas típicas e atrações musicais em três dias de muita festa. O jornal Banqueta acompanhou o evento no último sábado. Veja só os detalhes desse dia. Gente bonita, música boa e claro, o melhor da cerveja artesanal. Inspirada na grande festa alemã, essa foi a quinta edição do evento mais esperado de Nova Lima, a Wightoberfest, que neste ano foi organizada pela Associação Cultural e Artística de Nova Lima, a ASCUAR. O evento foi todo feito por iniciativa privada, viabilizado através de apoios e patrocínios e também através dos expositores. E a qualidade do evento era uma preocupação muito grande em nós. A gente conhece o evento desde a primeira edição de 2011, então a gente se preocupou para manter essa qualidade que vinha tendo todas essas edições, em prol do nome da festa da marca da Wightoberfest, para que a gente possa ir para os próximos anos e ainda fazer com que o evento possa crescer ainda mais. O que não pode faltar nessa festa é cerveja. E são variados sabores e aromas. Quem visitou esse stand, além de apreciar a bebida, participou de uma brincadeira com direito a protesto político. Deu muito certo, a galera está curtindo demais. Eu acho que a Dilma está dando mais lucro do que o chope. E como é que funciona? Você vai dar um real, uma Dilma. Dá uma Dilma, se você acertar a boca da Dilma, você ganha sete Dilmas que vale um chope. E para entrar no clima da cultura alemã, vale alguns passos da dança típica. Antigamente, todas essas pessoas, elas tinham convívio. Porque no final de cada dia de trabalho, elas comemoravam isso através de uma dança. Então é muito importante estar mostrando isso agora. Hoje a gente vai estar mostrando várias danças de vários locais da Alemanha. Danças tigolesas, danças com valsas, danças com polka, com um pouquinho de chupater. Uma seleção bem bacana para mostrar um pouquinho para o pessoal de Minas. E tem a tradicional disputa do Speed Shop. Ganha quem faz o famoso vira-vira mais rápido. Daniele encarou a disputa, foi campeã e ainda desafiou o vencedor masculino. Ela conta o segredo da vitória. Beber! Só beber. A gente bebe e pronto. Qual é a sensação aí de vencer? Muito boa. Muito boa. Principalmente quando a gente vence o campeão masculino, que geralmente é um segundo e meio, dois segundos mais rápido virando que uma feminina. Então é muito boa a sensação. Três. Um! Um! Uma das mudanças da Wightoberfest deste ano é o retorno aqui para a Praça Bernardino de Lima. E essa mudança agradou os apreciadores do evento. Eu achei muito melhor porque aqui tem esses dois corredores que dá essa passagem em volta do palco. Então você pode, ao mesmo tempo, curtir as cervejas que tem aqui no evento, a comida que tem disponível e, ao mesmo tempo, o show, que está muito mais próximo das pessoas. Eu acho que para a organização ficou muito melhor. É muito bom, até mesmo para quem vem de fora, para poder conhecer aqui a praça, o ponto mais bonito da cidade, na minha opinião. E, assim, talvez o trânsito tenha ficado mais intenso, mas eu achei que compensou, ficou mais perto de tudo e gostei bastante. É muito bem organizada, bandas de muita qualidade, show de muita qualidade. A festa realmente superou, foi além da expectativa. Eu acho que a praça é o símbolo de Nova Lima. Então eu achei super legal voltar, ela fica mais aconchegante, fica uma festa mais... E lá estava mais uma festa dispersa, aqui está mais concentrada. A festa também atraiu turistas de diversas regiões. A gente vem todo ano, já virou tradição já. A festa é muito boa, gente bonita, muita cerveja gelada, coisa melhor que você quer na vida, né? Nunca tinha vindo, primeira vez, achei um excelente público selecionado, muito bom. A recepção das pessoas aqui é muito boa, gostei demais. A alegria da festa, né? Muito bem, a segurança é bacana demais. Pretendo voltar outros anos, estou gostando demais daqui. Eu amo esse lugar, é a segunda vez que eu venho, vou vir sempre. Adorei, a festa é excelente. Quero estar todo ano, se eu puder, se Deus quiser, quero sempre voltar nessa festa, que é uma festa legal. E o mais importante é isso, é a interação de todo mundo. Fantástico! A Actover Fest, estou sempre aí. E para quem não foi esse ano, agora é esperar a edição 2016. E não saia daí. A seguir, o médico veterinário Marcelo Dairel vai falar sobre cães, gatos e algumas doenças que envolvem esses animais de estimação. Este cartão foi criado para garantir renda às famílias mais pobres. Mas sabe o que mais ele garante? Crianças e adolescentes na escola. O Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 17 milhões de alunos. Com isso, eles têm desempenho escolar igual ao dos demais alunos. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira avançando com educação. Se você recebe o Bolsa Família, seu filho não pode faltar à escola. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no tempo. Essa é minha casa, é tudo o que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em Minas Gerais, já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, encaixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. Um milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda. É oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de três semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoia quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Olhando assim, parece um simples cartão. Mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Cães e gatos são os animais de estimação preferidos das famílias. A presença deles é saudável em diversos sentidos. Mas é importante que os proprietários conheçam alguns perigos à saúde que a presença deles pode trazer. Essas dúvidas vamos esclarecer agora com o médico veterinário, o doutor Marcelo Dairel, sócio proprietário do Hospital Animed. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, telespectadores. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Eu quero começar com uma pergunta que é um mito dentro da cultura, principalmente novalimense, o medo do gato, de ter um gato em casa por causa da toxoplasmose. Certo. A toxoplasmose... Pode falar. Explica pra gente que doença é essa, como ela é transmitida ao ser humano. Certo. A toxoplasmose, ela é um protozoário, né? Agora, na verdade, é falado bastante da transmissão dela para seres humanos, para gestantes, através do gato, mas tem muito mito e muita crença popular nisso. Porque o gato, ele só transmite a doença durante 15 dias da sua vida. Ou seja, um gato que vive a média de 15 a 20 anos de idade, se ele for positivo para a toxoplasmose, ele só vai liberar o cisto da toxoplasmose durante 15 dias da sua vida. E, além disso, para o ser humano ser contaminado com esse cisto, as fés do gato, ela deve estar exposta ao oxigênio durante, no mínimo, 48 horas. Assim, com isso, o cisto vai virar o cisto, que é a forma infectante deste protozoário. Ou seja, se o ser humano tiver o cuidado de coletar as fezes dos felinos diariamente nas suas caixas de areia, mesmo que o gato seja positivo para a toxoplasmose, não tem risco do ser humano se contaminar. Então, primeira coisa, uma higiene bacana, cuidadosa, já evita demais a contaminação do ser humano com a toxoplasmose. E para se contaminar, o ser humano também tem que ingerir as fezes, né? Vamos dizer assim, mais cruamente. Teria que não lavar as mãos. É uma falta de higiene total e completa. Falta de higiene total e completa. Normalmente, o ser humano tem contato com as fezes do gato, que já está há mais de dois dias exposta ao oxigênio, e com isso, sem querer colocar a mão na boca, e pode se contaminar com o cisto. E tem sintomas? Na verdade, os gatos são assintomáticos, de maneira geral, e os seres humanos saudáveis, normalmente, também podem passar com sintomas desapercebidos. Mas, pode ter algum sintoma semelhante à gripe, mas, normalmente, são sintomas desapercebidos. O problema são em mulheres gestantes, que pode causar nascimento de fetos natimortos, pode causar aborto, pode causar alteração congênita. Mas, uma mulher gestante, que vai tomar todo o cuidado, vai tomar toda a higiene necessária, o risco dela ter uma toxoplasmose, mesmo com gatos em casa, é muito pequeno. Inclusive, ela tem vários clientes, é onde a gente cuida dos felinos delas, e as pessoas grávidas, e nunca teve risco nenhum. E tem tratamento para o animal e para o ser humano? Normalmente, o animal é assintomático. E, no ser humano, a gente recomenda que seja feita uma avaliação pelo médico responsável. Agora, tem uma doença bastante recorrente em Nova Lima, como a gente estava conversando antes, a esporotricose. Isso. Explica para a gente o que é isso. A esporotricose é uma doença fúngica, causada pelo fungo esporotrix, e, realmente, ela é muito comum em Nova Lima. A gente atende um percentual muito grande de gatos com essa doença. Normalmente, ela é uma doença que causa lesão no focinho do animal, na face do animal. São lesões muito severas, lesões ulcerativas, onde o proprietário percebe uma úlcera grande, avermelhada no focinho do animal. Dá sangramento. Sangramento, muitas vezes, dificuldade respiratória, porque o fungo normalmente está ali na face, principalmente ali na mucosa, do trato respiratório superior, no focinho. Então, o gato, ele sofre bastante, ele sente muita dor, ele tem um incômodo respiratório muito grande, e é uma doença que é uma zoonose, que se o ser humano tiver contato com esse gato doente, e o gato morder o ser humano, ou arranhar o ser humano, tiver um contato muito próximo com esse felino, possivelmente o ser humano pode se contaminar. E como que o gato se contamina? Normalmente, o gato se contamina através de outro gato, por mordedura ou por arranhadura. Existe a forma do fungo também no ambiente, em madeiras e tudo, mas, normalmente, a transmissão é de um felino para outro. Então, nesse caso, a castração é um bom método para evitar que seu animal se contamine, porque os animais castrados ficam mais em casa, eles têm um hábito menos animado para ir para as ruas. Normalmente, um gato castrado, seja fêmea, seja macho, quando ele é castrado de maneira precoce, ou seja, um gato que é castrado novo, com 5, 6 meses de idade, normalmente ele não se acostuma a ter o hábito de sair de casa. E um gato que não teve esse hábito, normalmente ele vai ser um gato mais caseiro, mais quietinho. Com isso, ele vai evitar o contato com outros gatos, evitando a mordedura e arranhadura de outros gatos que podem estar doentes e transmitindo a doença. Bom, até agora a gente só falou de gato, né? Vamos falar dos cachorros e de quem gosta de ir à praia, porque tem a ver essa doença, essa lesão na pele, tem a ver com o contato com a areia. É o bicho geográfico. Isso, na verdade... Como fugir disso? Pois é, o bicho geográfico, ele é causado pela verminose, chama Toxocara canis, é um verme muito comum na população canina, que a gente evita com o verme fugação. O bicho geográfico é uma doença que ela causa bastante coceiro no ser humano, normalmente o ser humano tem um contato com a verminose na areia da praia, porque muitos cães defecam na praia e infelizmente os proprietários não têm a consciência de recolher as fezes. O ser humano deita, normalmente crianças deitam em cima, brincam, tem contato com essa verminose, que ela vai crescer no subcutâneo do ser humano, vai crescer lá dentro e vai causar uma coceira muito grande e forma algumas cicatrizes, algum formato de mapa mesmo. Por isso, popularmente conhecido como bicho geográfico. E o que ele causa no cão? Ele pode levar o cão à morte? Na verdade, o toxocara canis é um verme intestinal, que causa todos os sintomas de verminose, né? Mas, assim, um animal que é verme fugado corretamente, ele normalmente não apresenta essa verminose. É muito comum em fêmeas gestantes, como na gestação tem baixa imunidade, e pode ter esse verme na musculatura, em forma de cisto, é comum na gestação a fêmea ter essa verminose, porque com a baixa imunidade, esse cisto vem a dar problema, né? Até passar para os povos filhotes também. Agora, além das verminoses, a gente tem uma doença muito recorrente em Nova Lima, perigosa para o ser humano, que depende da ação de todos, da população, do poder público, que é a leishmaniose. Depende, né? A proteção das pessoas em relação à leishmaniose depende de todos nós. Explica pra gente como que, o que é a leishmaniose? A leishmaniose, infelizmente, é uma doença muito complicada, e, infelizmente, é uma doença muito recorrente. Na nossa rotina do hospital veterinário, a gente atende na faixa de 3 a 4 animais positivos para essa doença, a cada 10 animais atendidos. Ou seja, de 30 a 40% de animais atendidos, a gente atende animal com leishmaniose. Muitas das vezes, esse animal também tem reliquiose ou babesioses, que é uma doença concomitante, mas, de maneira geral, 30 a 40% da população tem a leishmaniose. O que é complicado nessa doença? Ela é uma zoanose. Para ser transmitida, ela precisa que esteja presente o vetor, que é um flebotomínio, que é o lutzomia longe de palpes, popularmente chamado como mosquito palha, mas é como se fosse um pernilongo pequeno. Então, é um pernilongo muito pequeno, a aparência dele, mas é um flebotomínio, lutzomia longe de palpes. E ele é muito comum, a reprodução dele em matéria orgânica. Então, em Nova Lima tem muita área verde, tem muita árvore, então, muitas vezes, folhas secas no chão, na sombra, propensam a evolução, a desenvolvimento desse flebotomínio. E esse é o vetor. Se a gente controlar o vetor, possivelmente, não vai ter a transmissão da doença. Hoje, o cão, ele não transmite a doença para o ser humano. O cão, ele é um hospedeiro. Um cão positivo, ele tem a doença, ele é hospedeiro, ele sofre com a doença, e se ele não for diagnosticar de maneira correta e nem tratar de maneira correta, ele vai ser um cão que consegue transmitir essa doença para o mosquito. O mosquito picando o cão, o flebotomínio picando o cão, ele, depois de 15 dias, ele se torna infectante, e a partir daí pode picar outros cães ou pode picar seres humanos, transmitindo a doença. E o cão tem tratamento? Existe tratamento para a leishmaniose no cão? Na verdade, existe tratamento, esse tratamento, cientificamente, ele é comprovado, mas tem muita controvérsia em relação à questão política, né? Mas, assim, a ética do médico veterinário, ela diz que a gente deve tratar animais que são aptos a receberem o tratamento. Então, o animal que tem uma doença, que existe um tratamento, que cura essa doença, pelo menos uma cura clínica, porque o animal continua sendo portador, ele continua tendo a doença, mas clinicamente ele não tem sintoma, clinicamente ele é curado. Então, se a ética fala que é uma doença que pode ser tratada, ela deve ser tratada, a gente trata o animal com a leishmania, sim. Desde que o animal esteja na condição de receber o tratamento e o proprietário esteja também apto a fazer tudo pelo animal, tudo que a gente pedir, seja um proprietário realmente engajado com o seu animalzinho, porque tem que ter uma dedicação bem bacana com esse animal. E para as pessoas que querem manter os animais em casa, gostam dos seus bichinhos de estimação, como mantê-los saudáveis? Na verdade, a saúde do animal, seja cão, seja gato, começa pelo bom tratamento do seu animal. Ou seja, dar uma alimentação correta, normalmente uma ração super prêmio, fazer a vacinação em dia, quando filhotes, os felinos fazem três doses, além da vacina de raiva, e os cães pelo menos quatro doses, além da vacina de raiva. Além do que, também faz a vacina de leishmaniose. Existe vacina de gripe, existe também vacina contra a diárdia. Então, resumindo, um animal que tem uma boa alimentação, que tem a vacinação em dia, e que é feito vermifugação em dia, ou seja, a cada seis meses, faz um ciclo de vermifugação, ou seja, dá-se um comprimido do vermífugo indicado para o paciente, repete com 15 dias. Uma vermifugação, para ser completa, tem que ser duas doses. A cada seis meses, essas duas doses do vermífugo, eu acredito que o animal vai ter uma boa vida e vai se tornar saudável. Se perceber alguma alteração, que leve para o médico veterinário o mais rápido possível, para não deixar essa alteração evoluir e virar uma doença grave. É um bom assunto para se refletir, né? Ter animal de estimação não é só ter uma diversão em casa, a gente tem que ter responsabilidade. Isso, com certeza. E nós aprendemos muito com o senhor hoje, obrigada. Muito obrigada. Pela entrevista. Muito obrigada. O Jornal de hoje termina aqui. Você pode rever a edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto